Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro e, muito especialmente, caros concidadãos, em particular muitos jovens nas galerias hoje, que nos deram o privilégio, a honra de nos acompanhar e que merecem que neste encerramento todos os partidos e o Governo, no final, façam a si mesmos a pergunta será que o nosso debate esteve à altura dos sonhos que estes e estas jovens têm para o país? Será que este debate esteve à altura de, pelo menos, responder a uma pergunta concreta que deve estar na cabeça de cada um de nós e, se não tivermos resposta para ela, não estamos aqui a fazer nada, que é exatamente que visão temos nós para o futuro do país. Da parte do livre, ela é muito clara. Queremos uma economia do conhecimento e uma sociedade radicalmente inclusiva. Nós queremos um país em que quem tenha sonhos não veja-se cortadas as suas asas, que tenha capacidade, se for dinâmico, de prosperar e queremos que essas pessoas sejam o motor que não deixa ninguém para trás. E o teste de um orçamento é perceber se ele nos deixa mais perto ou mais longe desse país. Este orçamento representa o fim de um ciclo em que, é verdade, o país fez um caminho importante na resolução de alguns equilíbrios financeiros. É um orçamento que pensa em termos de excedente, em termos de crescimento. Mas não é um orçamento que prepara o país para dar esse salto, no qual o país possa subir na escala de valor, em que o país não esteja eternamente no fundo da tabela dos salários médios dos países mais desenvolvidos da Europa, porque é isso decisivamente, mais do que a conversa acerca da carga fiscal, que vai ou não reter estes jovens no nosso país. É essencialmente eles e elas saberem que os seus pais e as suas mães e os seus avós e avós podem entrar no hospital e serem atendidos. É saberem que se vierem a ter um filho que necessite de uma educação especial, que o serviço, que a escola pública seja capaz de encaminhar esse filho ou essa filha pelo seu futuro. Que lhes dê o mesmo futuro que nós, da geração a seguir ao 25 de Abril, tivemos com a construção do Estado Social em Portugal. E para isso falta muito a este orçamento. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, o LIVRE ontem reuniu a sua Assembleia para deliberar sobre este orçamento. E tendo em conta que tinha sido da parte do Governo, de Ministros de Governo e do Primeiro-Ministro... Senhor deputado, dê-me só um nome. Senhor deputado, dê-me só um nome. Eu solicito mesmo que haja maior respeito uns pelos outros e sobretudo no momento em que o senhor deputado vai dizer-lhe seguramente algo muito importante para todos nós. E portanto, eu exijo que haja esse respeito e vou garantir-lhe ao senhor deputado. Queira por si. Permito-me acrescentar, senhor Presidente, principalmente respeito por quem veio assistir a este debate e teve a assistir a ele atentamente e viu certamente quando teve a assistir a ele atentamente quem avilta permanentemente o trabalho parlamentar achincalhando assim a democracia. Queira por si, senhor. A deliberação de que o voto na generalidade seria uma abstenção tem a ver com uma razão apenas. Negociar este orçamento na face de especialidade e torná-lo melhor do que aquilo que ele é neste momento. O Livre estende uma mão a essa negociação e sabe o tamanho que tem neste Parlamento onde há um Governo que tem uma sustentação de maioria absoluta e que naturalmente define a estratégia orçamental, mas não pode ficar por aí, não pode achar que disse a última palavra. Se o Governo achar que ter uma ambição para o Serviço Nacional de Saúde, que ter uma ambição para a ciência que não pode sair deste orçamento com mais baixo investimento em democracia, que ter uma ambição para responder à crise do sangue abrigo, é demasiado para um partido como o Livre com apenas um deputado, digam-nos e não gastamos o tempo de ninguém. Se acham que essa ambição não é uma ambição para um partido ou outro, partindo nesta Assembleia, mas para todo o nosso país, vamos então conversar, vamos fazer deste orçamento melhor para poder ter um voto diferente do que o voto contra na votação final global. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente.